E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Fernando Gonçalves, se você não me conhece, tá me conhecendo agora Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! Besteira! Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo E você não é notificação também, assim pra você não perder nenhum vídeo Porque através disso, além disso, então vou fazer uma explicação aqui agora O YouTube não está enviando um vídeo pra galera, então você tem que ativar o sininho de notificação Acompanhar o canal, deixar seu likezão, colocar nos comentários também E hoje, como eu falei pra vocês aí, é um... uma tag Entende esse final? A tag bate bola, que é o seguinte Tem uma palavra ali que vai me lembrar uma coisa, por exemplo Casa, o que me lembra casa? O que me lembra céu? Nito, talvez? Oi, inscritos, né? Não Ivo Predilep Bacurim Inexistente Última coisa que você comeu Eu sei que disseram que a gente tem que aprender, mas tem que saber Pão Besteira Seus amigos Longe Fale baixo Seu verão Calorento Quente E tudo que envolve calor Seu computador Inexistente Não existe Cerveja Ruim Tuas ventas Inverno Médio Agora eu entendi Férias Quarentena Tuas ventas Tô aguentando mais essa férias forçada Amor Amor de casar Amor de apaixonado Amor de iludido Amor Sangue de Jesus tem poder Amor Incondicional Hum Isso só porque eu tava testando ele Flogueiro apaixonado A sua escola parada Cobrando taxa Ainda pagando Pagando mensalidade Cara Namoro Essa aqui é a penúltima Ilusão No caso Iludido Aham Metas Essa é a última Viu Crescer Crescer só Eu sei que eu sou muito aleatório Viu Meta E Então na moral não Deixa seu likezão aí Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Ô bagaça Se você tiver gostado desse vídeo Deixa o likezão E se inscreve Calma aí Deixa o likezão E se inscreve no canal Eu não fiz isso aqui Só pra mostrar aquele likezão Não né Fiz Deixa o likezão E se inscreve no canal Ative o sinodificação Pra você aprender Essa porta tá abrindo sozinha Sangue de Jesus tem poder Eu sou o Fernando Gonçalves E até o próximo vídeo Falou Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON